A Nova Era TV está aqui com o Mano hoje para a gente falar do nosso querido clube Cacetiro. Mano, esse ano foi um ano conturbado, complicado. Em março o clube fechou. Assim como toda cidade, tivemos que parar por conta da pandemia, né? Foi bem complicado. Esse ano foi um ano atípico, né? Não só para o clube de Cacetiro, mas todo mundo sofreu, está sofrendo ainda com essa pandemia aí. Empresas, enfim, todo cidadão tem tido algum tipo de complicação. O clube não poderia ser diferente também, né? O clube em março, ele teve praticamente três semanas, foram um lockdown, pode-se dizer assim. Depois já voltou gradativamente a funcionar. Começou com a academia, foi tênis, piscina térmica e assim foram indo. Mas aquele começo foi super complicado, né? No começo super complicado, tivemos que tomar algumas providências até drásticas, pode-se dizer assim, para redução de gastos, né? Porque não poderia ser diferente, né? Isso acabou refletindo até em demissões de funcionários, férias, enfim, uma série de coisas que acarretaram devido a essa pandemia. Sim, até alguns investimentos que estavam programados para este ano tiveram o que esperar, né? Com certeza. Tínhamos alguns projetos, um deles seria a churrasqueira coletiva. Esse projeto foi adiado e se Deus quiser, as coisas voltando ao normal aí em 2021, a gente vai entregar mais esse empreendimento aí para o nosso associado. Em relação aos associados do clube, houve muita inadimplência naqueles primeiros meses e até agora? Sim, sim. A inadimplência foi muito grande, né? A gente entende até a situação dos associados muito tiveram perda financeira devido a essa pandemia aí e o clube também não deixou de colaborar nesse sentido, tá? A gente concedeu um desconto na mensalidade de 20%, tá? Desde março, continuamos com esse desconto até hoje. Pode representar pouco no individual, mas num grupo de 1.400 pagantes, isso gera uma perca de mais de 50 mil reais por mês. E é uma perca considerável para o clube de cacetira. Com certeza, até porque o clube continuou mantendo a sua estrutura, continuou fazendo melhorias. E ainda mais contando que os salões, que também era uma grande fonte de arrecadação, estavam fechados, o clube precisava, assim, dessas mensalidades, né? Sim, com certeza. Além da perca de receita por esse desconto, perdemos também, como você falou, a arrecadação dos aluguéis, né? Que nós temos a Sede Social hoje, que ela é a segunda maior fonte de arrecadação do clube de cacetira. Então, a gente sentiu muito isso aí, entendeu? Tínhamos alguma reserva financeira, isso aí está sendo diluído mês a mês, porque o que estamos arrecadando hoje não está suprindo as nossas despesas, tá? Como eu falei para você, providências foram tomadas, tínhamos 40 funcionários, hoje estamos com apenas 27. Tivemos que dar férias para a maioria dos funcionários, ficamos, por exemplo, na secretaria tínhamos 4, durante a pandemia ficou apenas uma pessoa trabalhando, com exceção da portaria, que não teria como mexer, porque são 4 pessoas, os demais foram todos, quem a gente pôde dar férias a gente deu, outras demissões, como eu falei, enfim, são situações que tiveram que ser tomadas para que a gente pudesse dar continuidade, ir para o clube não chegar, ir para o vermelho, posso dizer assim. Com certeza, houve todo um planejamento para tentar lidar com isso da melhor maneira, e agora recentemente algumas atividades estão voltando, né? Sim, gradativamente foram voltando, como eu falei, né? Hoje o clube está funcionando, pode-se dizer, 100%, claro que com limitações, né? Por exemplo, o salão você pode colocar 40% da capacidade, tá? Agora, recentemente a gente fez um plano para a abertura da sauna e fomos atendidos, junto à secretaria da saúde, claro que com restrições, né? Sim. A meditação de temperatura, não será fornecido mais toalhas e nem chinelo, cada associado vai levar o seu, enfim, são medidas de precaução para o combate da Covid, que eu tenho certeza que logo isso aí vai passar, que vai voltar tudo ao normal. Com certeza, é importante que essas medidas sejam tomadas para justamente o mais breve possível a gente poder voltar à nossa rotina como era antes, a ocupar mais os salões, ocupar mais todos os espaços do clube, né, mano? Sim. Agora também, cerca de 15 dias voltou o futebol, movimenta muito o clube, né? Então os campeonatos já estão funcionando normalmente, né? E gradativamente o clube vai voltando ao que era, né? A gente vê agora esses dias que tem dado aí, o clube tem sido muito procurado, tá? A frequência é muito grande de sócios, então eu tenho certeza que aí, agora começando a esquentar um pouco mais, aí o sócio vai voltar para o clube, vai começar a participar, vai voltar a pagar sua mensalidade, que continuamos ainda com uma inadimplência muito grande, tá? E queira ou não queira, o clube não é da diretoria, não é meu, o clube é só associado. Exatamente, de todos nós. Se ele deixar de pagar, não vai ter benefício para eles, né? Sim. Então, se a arrecadação tivesse continuado normalmente, teríamos até um desconto maior, mas quando a gente percebeu o quanto que estava entrando, o quanto que nós iríamos gastar, a gente conseguiu chegar nesse desconto de 20%, pode não ter agradado a muitos, mas foi o que o clube conseguiu fazer para que todo mundo conseguisse passar por essa fase. Todo mundo tentar se ajudar, né? De alguma maneira. Com certeza. E agora a gente pode ver, como tu falou, agora começa a esquentar, o verão está chegando, o clube tem muitos espaços abertos para os sócios poderem ir lá com sua família, curtir, mantendo a questão do distanciamento social, todas as medidas de prevenção, mas a gente já pode voltar a frequentar o clube e quem ainda não é associado pode entrar em contato para poder começar agora a aproveitar, né? Com certeza. E temos, inclusive, a inauguração do salão novo. Sim. A gente mandou um plano de contingenciamento para a Secretaria da Saúde e não fomos atendidos. Estamos com aquele salão pronto. Lindo. A gente já mostrou aqui, inclusive, né? E a gente não consegue entregar esse espaço ainda ao nosso associado. E assim que voltar a normalizar, a gente vai tentar novamente aí a solicitação. Sendo atendido, vai ter mais dois salões de eventos para o nosso associado. Mais essas duas opções, né? Com certeza. Mano, para a gente finalizar, então, deixa o contato do Clube Cacetiro para os sócios que querem acertar a sua mensalidade, que ficou em atraso, não tem mais essa questão da inadimplência. E para quem quer vir a ser sócio também. Você que é nosso associado, venha para o Clube Cacetiro, procure a Secretaria. Você que não é, venha fazer parte da nossa família, faça-nos uma visita. A Secretaria funciona das 13, melhor dizendo, às 19 horas. Esperamos todos vocês lá ou procure pelo telefone 3222-1699. A Secretaria funciona das 13, melhor dizendo, às 19 horas.